é meus amigos palmeirense vamos falar do nosso grandioso palmeiras aqui no canal verdão campeão junto com o canal verdão campeão react torcedor palmeirense deixa o seu like se inscreva no canal deixa a sua opinião e vamos que vamos meus amigos palmeirense o que foi falado eu falei aqui no programa de ontem sobre a fala da leila pereira meus amigos palmeirense realmente é brincadeira leila pereira falar que o palmeiras não precisa da reposição aí do hendrick quando o hendrick foi embora para o real madrid meus amigos palmeirense nesse elenco do palmeiras tem algum atacante com uma técnica a categoria do hendrick não tem torcedor palmeirense pelo amor de deus o palmeiras erra e muito se não contratar um atacante aí para substituir o hendrick meus amigos palmeirense não é que vai chegar um cara melhor do que o hendrick porque um cara melhor do que o hendrick neste exato momento só se é nascer novamente né porque o hendrick está jogando muita bola está numa fase espetacular então muito difícil trazer um jogador da altura do hendrick mas trazer mais um atacante para reforçar para deixar o nosso elenco muito forte tem que trazer sim meus amigos palmeirense então galera palmeirense tá tudo definido é amanhã amanhã é a primeira decisão do nosso grandioso palmeiras jogo fora de casa na vila belmiro tá tudo definido palmeiras e santos decide aí a final do campeonato paulista nos dois próximos domingo às 18 horas os dois jogos meus amigos palmeirense amanhã é na dentro da vila belmiro às 18 horas vamos torcer muito e apoiar muito para o nosso palmeiras fazer uma boa partida e quem sabe torcedor palmeirense trazer um resultado positivo porque não porque não pensar assim meus amigos palmeirense é difícil é é final de campeonato nunca uma final de campeonato é fácil meus amigos palmeirense o santos é forte na vila belmiro é mas a gente tem total condições de ganhar lá meus amigos palmeirense porque não meus amigos palmeirense 1 a 0 2 a 1 um jogão 3 a 2 ou até um empate mas eu quero pensar positivo não quero perder um empate ou uma vitória do nosso grandioso palmeiras palmeiras será grandioso demais para o jogo da volta que será no próximo domingo às 18 horas também aqui dentro da nossa casa e pode ter certeza que o segundo jogo o aliança parque vai estar lotado fervendo torcendo e apoiando para o nosso grandioso palmeiras se deus quiser ganhar mais uma taça o tricampeonato paulista meus amigos palmeirense vamos acreditar vamos apoiar vamos pensar positivo meus amigos palmeirense já é amanhã torcedor palmeirense galera palmeirense grande notícia a melhor notícia de hoje reforço do palmeiras chega hoje meus amigos palmeirense veja quando o rômulo se apresenta ao palmeiras após eliminação no paulistão meia esteve em campo na derrota do grêmio novo horizontino diante do palmeiras no aliança parque será integrado com os novos companheiros de equipe novo reforço do palmeiras o meia rômulo ex novo horizontino se apresenta neste sábado meus amigos palmeirense na academia de futebol em são paulo para realizar a primeira atividade com a camisa palestrina o jogador havia sido anunciado ao mês mas ainda tinha vínculo com o clube do interior paulista eita vamos lá ele ainda tinha vínculo com o clube do interior paulista até o final do campeonato paulista rômulo esteve em campo na derrota do novo horizontino diante do palmeiras nesta última quinta-feira no aliança parque camisa 10 da equipe atuou os 90 minutos do duelo válido pela semifinal do paulistão e se despediu do tigre do vale sem poder atuar nas finais do estadual diante do santos uma vez que já defendeu outro time na competição o jogador ainda vive em definição sobre atuar aí na estreia do palmeiras na libertadores da américa diante do san lorenço da argentina na próxima quarta-feira isso porque rômulo será escrito na libertadores de uma maneira diferente por conta dos prazos estabelecidos pela comebol a data limite estipulada para envio da lista de até 50 jogadores e das inscrições provisórias é até sexta-feira dia 29 no caso ontem meus amigos palmeirense às 19 horas horário de brasília o nosso palestra a fonte é do nosso palestra que apurou que o atleta entrará em uma lista provisória enviada pelo palmeiras e tão logo o contrato com a equipe do interior seja reincindido para a vai para a principal meus amigos palmeirense portanto para atuar o meia precisará ter a situação regularizada até as três horas horário de brasília na próxima segunda-feira para atuar na estreia do palmeiras na competição continental contra o san lorenço no dia 3 de abril na próxima quarta-feira meus amigos palmeirense jogo lá na argentina então deu para entender aí o que o palmeiras deve fazer tem até a segunda-feira até as 15 horas para poder resolver esse problema e o garoto rômulo poder fazer parte e até estrear porque olhe bem palmeiras joga domingo com certeza vai com força máxima na quarta feira terá a estreia da libertadores da américa o são o tão sonhado tetracampeonato será que o palmeiras vai com força máxima para argentina contra o san lorenço será que o abel feira vai poupar alguns jogadores por conta da decisão do campeonato paulista então rumo é uma peça importante aí para jogar na quarta-feira então eu espero que o palmeiras possa resolver esse problema e escrever o jogador rumo para que ele possa jogar na quarta-feira torcedor palmeirense então vamos lá ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e ver